E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Horror e dor diante do terror que matou 129 e feriu 350 em Paris. Tanto ódio, terror e horror nascem da história do hoje e do ontem já secular. Mas seja a violência histórica ou a dos homens bomba e seus fuzis, seja das invasões ou dos assépticos aviões drone e seus defeitos colaterais, não há desculpa aceitável. Seja em nome de Deus ou de valores agora tão citados, violência retroalimentando violência é imperdoável. Aceitar é negar a vida. Diante do choque e horror com Paris, cabe-nos uma reflexão. E por que no Brasil aceitamos, convivemos com média de quase 60 mil homicídios ao ano? Na média, mais de 160 homicídios dia. No Brasil, que tem 10% dos homicídios do mundo, se assassinam a Paris e mais 30 pessoas por dia. Nesse final do ano em que nos chocamos com o horror na França, chegaremos a um milhão e meio de homicídios em três décadas e meia. Um genocídio. E diante de ampla indiferença, porque quase sempre nas periferias, nas quebradas de pobres e miseráveis. Depois de uma das nossas chacinas, alguém cometeu explicação. Ora, por que isso não é mais notícia? A frase é um tratado sobre a cultura de indiferença e desprezo. Indiferença que anestesia consciências e impede a percepção do que avança. Organizações em estágio pré-mafioso, PCC e Comando Vermelho, entre outras, governam periferias e presídios. E a reação é como se não houvesse o amanhã. A organização Human Rights Watch informa, em Pernambuco, 32 mil presos se amontou onde caberiam 10 mil e 500. O presídio de Igarassu tem 3 mil e 800 presos, onde cabem 426. Quem governa o presídio são 27 presos. Eles têm as chaves e comandam pavilhões e milícias. São chamados de chaveiros. Multiplicam-se as denúncias de estupros coletivos. Em Pedrinhas, no Maranhão, dois presos desapareceram. Sobraram só pedaços. Relatos de canibalismo. Teriam sido cozinhados e comidos. Natural, humano, o horror com o terror em Paris. Assustadora e reveladora a indiferença com o genocídio e o horror cotidiano no Brasil. Boa noite. Boa noite.